Me diz uma coisa, restaurantes, adoro dicas de restaurantes dos lugares e eu sei acompanhar, ó gente, sério, sigam Priscila lá no Instagram, ela tem várias dicas maravilhosas que a gente gosta demais. Restaurantes em Xangai, que você disse, tem claro, muitos restaurantes estrelados e tudo mais. Antes de falar do restaurante, qual a comida mais gostosa que você, assim, a preferida da China? Eu gosto muito de pato laqueado, pato de pequinho, que é tipo a casquinha do pato, aí numa massinha, assim, é muito gostoso, assim. Vamos colocar aqui o pato laqueado? Pato laqueado. É, esses todos. É, esse daqui também, né? Todos. O Luiz falou que foi uma das comidas mais gostosas que ele já comeu e experimentou na vida, é o pato laqueado. É que ele tem a gordura com um molhinho agridoce, aí tem uma massinha. Até coloquei aqui, Pris. Ó, ele é um pato que eles vão colocando, laqueando ele, literalmente, com água, mel chinês e um vinagre, né? Que vai colocando, fica essa casquinha ali, ó, dourada. Crocante. Fica bronzeado o patinho, gente. Crocante. E eu nem como, assim, eu como no máximo um peixe, mas o pato eu abro a exceção. Abro a exceção. Maravilhoso. É, tem alguns... O chinês, ele come muito porco, muito frango, o pato também, né? Come. E tem os dumplings, que eu adoro. Dumplings. Eu adoro. Tofu, é... Mas, mas o chinês come bastante carne, né? Principalmente carne de porco, assim, você encontra... Dependendo da região, toda refeição tem que ter uma carninha. Uma carne. Por exemplo, fatiado no meio das verduras. Ou com macarrão, né? É, assim, mas, assim, tipo carne moidinha, mas sempre tem uma carninha. Tem uma carninha, sim. A gente gosta bastante de uma comidinha chinesa, né, gente? Agora, vamos falar de restaurantes. Prime, dê dicas em Xangai. Quais os seus restaurantes preferidos, assim, tu lembra? Como eu fiquei lá muito tempo, acabei, assim, gostando mais de restaurantes ocidentais, né? Então, acho que pra você que vai, vem de... Vai de São Paulo pra China, não vale a pena você ir. Dependendo, vale, assim. Mas eu acho que vale a pena você ir em restaurante local mesmo. Sim. Então, pedi dica pra hotéis, região, assim, perto. Qual restaurante eles indicam. Eu acho que os locais indicam os melhores. Tem uns que eu vou, que eu nem sei o nome, mas comi uma comida maravilhosa. Maravilhosa. E é muito cara a comida em restaurantes, assim? Ou você considera um preço justo? Lá na China, dá pra você ter o gasto que você quiser em comida. Então, dá pra você gastar, sei lá, 15 reais no noodles. E esse almoço, tipo, sustentar super. E dá pra você gastar 1.500 por pessoa. Então, depende muito do seu budget, do local, do que você quer comer. Mas eu acho que vale muito a pena você ter uma experiência local mesmo. Não, arrasou. Porque locais não comem, assim, tipo, todo dia é uma refeição super elaborada. Exatamente. Então, vale super a pena. E eu acho que nesses lugares, nesses restaurantes mais locais, é onde a gente vai encontrar o verdadeiro sabor do destino que a gente vai, né? Então, eu sempre recomendo e sempre busco encontrar esses restaurantes, né? E eu acho que essa dica da Priscila é maravilhosa. Vai, ah, tem um hotel, pergunta, ah, qual é o restaurante local aqui perto que eu possa provar uma comida verdadeiramente chinesa? Eu acho essa dica maravilhosa, assim. E a questão dos hotéis, assim, no café da manhã. Porque eu sei que o chinês não come pão, geleia e manteiga no café da manhã. É um outro tipo de comida, né? Então, é mais, já parece até um almoço, assim. Mas os hotéis, eles oferecem todos os tipos de cafés, justamente por você estar num, né, num hotel internacional? Hotel internacional de rede, você encontra todas as comidas, não só da China, mas de Ásia. Então, assim, mas eu acho que dependendo da pessoa, ela vai ficar num hotel mais local, ela vai encontrar, sei lá, pãozinho chinês, dumplings, que a gente falou, noodles. Mas não necessariamente seja uma super refeição, tipo arroz, sabe? Mas você encontra os snacks chineses. Mas, assim, em hotel, tipo de cidade grande, é bem comum você encontrar uma variedade maior de opções. Mas interior é difícil. É, interior é difícil, né? É, então, essa é a questão. Então, eu acho que é aquela história, você tem que ir com a mente aberta, pra você experimentar, porque a gastronomia também é... Experimentar a gastronomia também é viajar, né? Então, eu acho que a gente tem que ir bem aberto às experiências. Porque até em outros lugares, como a cultura chinesa tá se espalhando pelo mundo, e a gente vê muitos chineses viajando pra todos os lugares, os hotéis de outros destinos, hotéis no Ocidente, por exemplo, já se preocupam com essa questão do café da manhã, e oferecem, né, opções chinesas já no café da manhã. Então, eu acredito que a mesma coisa que a gente vê, né, nesses hotéis fora da China, oferecendo comida chinesa, né, um café da manhã pra chinês ver, a gente encontra nesses hotéis dentro da China. Não no interior. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto